Atenção senhoras e senhores, estamos aqui diretamente do São Paulo Brasil na faculdade da PUC para fazer a primeira etapa, o primeiro Devassa Pitch Pong diretamente para vocês senhoras e senhores e este fim de semana a gente vai com você sabe pra onde? Pra Maresias. Sabe por quê? Porque se você esquentou, a devassa refresca. Atenção senhoras e senhores e senhores e senhores e senhores. Atenção senhoras e senhores e senhores. Música Música Dia de 18 e 19, este fim de semana senhoras e senhores, se você estiver perto, se estiver longe e quiser ir, vá a Marezias, porque lá estaremos com toda essa estrutura, todas essas pessoas bonitas, que também estarão habitando a praia, dia 18 e 19, no Devassa Beach Pong. E sabe quem vai estar lá? Quem? Eu e você? Ah, não acredito, jura? Então é isso mesmo senhoras e senhores, nós dois estaremos lá. Você gostaria de estar lá também? Então venha! Música 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 Música